Ford Mustang Fastback 1965, Ficha Técnica, Preço, Fotos, Desempenho e Consumo Configuração, Ford Mustang, Carroceria Fastback, Motor Americano 302 com Quadrigit, Edelbrock, Ano 1965, Cor Azul A primeira fornada foi em abril de 1964, já como modelo 1965, nas carrocerias Coupé e Conversível, mas em outubro de 1964 chega a carroceria Ford Mustang Fastback 2x2, um visual mais europeu. Mas por baixo do capô, o DNA Massow Car Ford, com o poderoso Windsor V8 de 4.8 litro, 275 cavalos, carburador de corpo quádruplo e velocidade final real de 225 km por hora. Um dos raros sobreviventes da geração Massow Car norte-americana da década de 1960, que ainda é produzido. O modelo foi desenvolvido para o público norte-americano, mas com o crescimento das exportações desde o fim da Segunda Guerra Mundial, principalmente para países europeus, a montadora resolveu desenvolver a carroceria Fastback, com um apelo mais esportivo, que acabou também caindo no gosto dos canadenses. Desempenho Estabilidade A estrutura do projeto Ford dava ao carro um bom equilíbrio, mas como todo Massow norte-americano da década de 1960, um suspensão muito macio e um sistema de direção não muito preciso, era sempre bom o motorista ficar atente em velocidades acima de 160 km por hora. O motor, o motor 4.8 de 275 cavalos, na configuração original de fábrica, era robusto, rápido e com um ronco inconfundível. Com velocidade final real de 225 km por hora e aceleração de 0 a 100 em 8,6 segundos. Câmbio Câmbio, o câmbio automático, atendia o proposto para um esportivo da década de 1960, eficiente em retomadas, e sem tranco em altas velocidades. Retomadas e ultrapassagens Um modelo com um valente V8 embaixo do capô, que respondia muito bem ao pedal do acelerador, era rápido e seguro. Consumo, para um motor de 8 cilindros, de um carro de alto custo, fazer 3,8 km por litro na cidade, estava dentro do esperado para a época. Ficha técnica Carroceria, fastback, porte, grande, portas, 2, motor, 4.8 V8, cilindros, 8 em V, válvulas por cilindro, 2. Posição, longitudinal, combustível, gasolina, potência, 275 cavalos, cilindrada, 4.727 cm³. Torque máximo, 42 kg frossa metro, potência máxima, 6.000 rotações por minuto. Tração, traseira, alimentação, carburador de corpo quádruplo. Direção, hidráulica, câmbio, hidramático com alavanca no assoalho. Embreagem, conversor de torque, freios, freio a tambor nas quatro rodas. Comprimento, 4.613 mm, distância entre eixos, 2.743 mm. Largura, 1.732 mm, altura, 1.298 mm, aceleração de 0 a 100, 8,6 segundos. Velocidade máxima, 225 km por hora, consumo, cidade, 3,8 km por litro, estrada, 7 km por litro. Preço atualizado aproximado, 575.733 reais. Preço atualizado aproximado, se refere apenas a uma estimativa, de quanto o carro custaria hoje 0 km na concessionária. Não possui nenhum parâmetro real do mercado atual. Motor tudo, somos todos um só.